Ela é um dos principais pontos de referência da capital. Já foi praça larga, palco de protestos e grandes manifestações populares. Fica no cruzamento de duas avenidas vitais da capital, a Goiás e a Anhanguera. Quase todo mundo sabe o nome dela. Essa aí é a Bandeirante. Praça do Bandeirante. Mas pouca gente sabe quem foi o Bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Não, não sei. Eu sabia da história, mas não me recordo mais, né? A historiadora Cristina Elou explica que quanto mais nos aprofundamos na história de onde moramos, maior é a sensação de pertencer àquele lugar. As histórias cheias de surpresas. A gente tem coisas novas na história o tempo todo. A gente procura, a gente investiga, a gente começa a se sentir mais identitário com a cidade, né? Olhar pra cidade e se sentir pertencente a ela. Bartolomeu Bueno é apenas uma das tantas referências do surgimento da capital goiana. O incrível museu a céu aberto é formado por lugares como a Estação Ferroviária, Praça Pedro Ludovico Teixeira, a Praça do Avião. É inegável o valor histórico que ela tem, porque ali nós temos a representação do que era a Goiânia pequenininha. Que era essa Goiânia que antes tinha um aeroporto localizado naquele lugar. E que nós vimos a cidade crescer e não tinha mais condições de você manter um aeroporto ali, né? Tinha que fazer um aeroporto novo. Este é provavelmente um dos monumentos mais fotografados aqui da capital. Pra nós é mais conhecido como Monumento às Três Raças. Nós temos aqui representadas as três etnias, negra, branca e indígena. A escultura em bronze e granito pesa aproximadamente 300 quilos e tem mais de 7 metros de altura. A obra foi esculpida na década de 60 pela artista plástica Neuza Moraes. Mas você sabe qual é o nome oficial desta obra aqui? É simplesmente Monumento à Goiânia. As irmãs vieram do Pará visitar parentes. E pela primeira vez em Goiânia disseram que estão encantadas. Maravilhoso, gostei muito. Eu vou sair daqui com uma visão maravilhosa de Goiânia e espero voltar outras vezes. A cidade é muito hospitaleira, todas as comidas maravilhosas. Os primos de 11 anos moram bem pertinho da Praça Cívica, onde costumam brincar em dias de folga na escola. Por que é importante essas homenagens, esses monumentos? Vocês têm ideia disso? Nem. Não? É por causa que faz parte da história. Sim. Se não tivesse isso, como que as pessoas iam relembrar? Então é isso. Além de desejar os parabéns à Goiânia, que tal aguçar a curiosidade e conhecer um pouquinho mais da história da nossa jovem capital? Se te encontrar a próxima vez eu vou saber responder, é claro. Obrigado.